Olá pessoal, tudo bem? Se não me engano, no sábado, não sei muito bem se foi sexta ou sábado, eu recebi uma mensagem no Facebook pedindo exercícios para a perna. Eu já dei aqui uma vez, eu vou deixar até aqui embaixo, porque eu dei para as costas, para as costas, para o abdômen, se não me engano, e fiz um vídeo para joelho, então assim, acabou que englobou um pouquinho da perna. Mas eu achei legal a dica e eu vou fazer exercícios hoje para a perna, e vou tentar dividir em duas etapas esse vídeo, tá? Eu vou deixar aqui no solo, essa parte hoje vai ser solo, bozu, bola, medic circle, a coisa que dá para trabalhar mais aqui no solo, tá? E na parte 2, eu vou colocar os exercícios para a perna nos aparelhos, porque aí não fica um vídeo muito extenso e vocês não ficam enjoadinhos na minha cara, tá bom? Então, vamos aí, espero que vocês gostem, eu estou aqui matutando exercícios novos para vocês. Vou ficar aqui bem distante de vocês, a gente vai ficar de joelho, e esse exercício é bem puxado, tá pessoal? Então, assim, não é todo mundo que faz, se for a primeira vez, vai com calma, porque pode ser que você não aguente e caia, tá? Eu vou mostrar primeiro sem a opção da bola, aqui vai trabalhar bastante quadríceps, tá? Puxa o ar, solta o ar, a gente vai contrair o bumbum, contrair o abdômen, e levar o corpo para trás. Puxa o ar, solta o ar, contraia o abdômen, e volta. Parece bem fácil, mas não é, tá? Para a gente intensificar, a gente vai colocar a bola no meio da perna, tá bom? Vai manter essa bola pressionada a todo momento, porque a gente já vai trabalhar, além de quadríceps, a gente vai trabalhar em termo de coxa, tá bom? Puxa o ar, solta o ar, contraia o abdômen, foi. Puxa o ar, solta o ar, contraia o abdômen, e volta. Bom, cuidado, porque o exercício não é esse, tá? Tem muita gente que não aguenta e dobra o corpo. O exercício é com o corpo para trás e voltar, ok? De lado, vamos colocar a bolinha entre as pernas, na verdade, entre o tornozelo, né? Puxa o ar, solta o ar, levanta, comprime a bolinha, o máximo que levantar, puxa o ar, solta o ar, e volta. Aqui a gente vai trabalhar mais em termo de coxa, mas pega também um pouquinho, pouca coisa, tá pessoal? Da parte aqui de cima da perna direita, na parte externa, tá? Puxa o ar, solta o ar, apertou. Para ficar mais difícil, a gente vai trazer para frente e vai voltar. Ok? Então, começa a bolinha. E vamos trabalhar ainda um pouquinho de interno de coxa. Puxa o ar, solta o ar. Esticou, pressiona bem a bolinha, o máximo que conseguir. Puxa o ar, solta o ar, contrai o abdômen e volta. Lembrando sempre que quanto mais a gente aperta e quanto mais a gente faz a respiração adequada, porque se você fizer assim, olha, puxa o ar, solta, puxa o ar, solta. Não vai trabalhar quase nada. Então, a gente vai puxar o ar lentamente, solta o ar, ó. Pressionou, puxou o ar, soltou o ar e voltou. Ok? Aqui a gente vai trabalhar específico de perna, de interno, tá? Então, aqui é interno de coxa e quadríceps também. A gente já trabalhou interno de coxa, quadríceps e agora vamos para o posterior de coxa, tá? Pézinho na bola, puxa o ar, solta o ar, contrai o abdômen, subiu. Puxou, soltou o ar, contrai o abdômen, voltou. Para a gente também trabalhar um pouco de panturrilha nesse exercício, aí só subir, fazer a mesma coisa, puxa o ar, solta o ar, contrai o abdômen, estica um pouquinho mais a perna, puxa o ar, solta o ar, volta e volta. Aí a gente trabalha também o panturrilha, tá? Gente, olha só, hoje eu estou dando específico para a perna, então eu não vou englobar exercícios que trabalham o abdômen e perna, só especificamente mesmo da perna, tá bom? Com o basu agora, e corta a cabeça mais uma vez. Aí é, puxa o ar, solta o ar, contrai o abdômen, desceu. Puxou, soltou o ar, subiu, tá? Vou fazer de lado, para que vocês possam ver a posição da lombar, tá? Puxa o ar, solta o ar, contrai o abdômen, desceu. Puxou, subiu. Cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui. Mantenha a coluna sempre neutra, tá? Ainda no basu, esse trabalho, bumbum, posterior e anterior, tá? Vamos então trabalhar mais um pouquinho de quadríceps. Puxa o ar, solta o ar, subiu. Puxa o ar, solta o ar, ó. Vai agachando até não encostar no chão. Puxa o ar, solta o ar, estica bem a perna. Gente, esse exercício parece que é fácil, mas é difícil, é pesado. Os meus alunos quase me matam quando eu passo ele. Ainda aqui com o nosso querido Bozu, tá? A gente vai fazer exercício também de ponte. Que é mais ou menos o que a gente fez com a bolinha. Subiu, tira a perna. O trabalho se intensifica na perna que está apoiada. Puxa o ar, solta o ar, desceu. Puxa o ar, solta o ar, subiu a perna. Intensifica na outra perna agora. Puxa o ar, soltou o ar. E voltou. Também com a risca, tá? Ainda aqui com o Bozu. Apoiar com a perna. Puxa o ar, solta o ar. Joga o peso. Cuidado, mesma coisa com a coluna. Cuidado, cuidado, tá? Eu sempre coloco a mão aqui no centro do corpo. Eu evito colocar a mão aqui na perna muito fácil. Então, coloca a mão no centro que ela ajuda a criar um equilíbrio pra vocês, tá bom? Puxa o ar, solta o ar, foi. Puxa o ar, solta o ar e voltou. Quadríceps também. Pra trabalhar com a torrilha, eu posso fazer de duas maneiras. Posso trabalhar aqui, tá? Mas pra quem não tem muito equilíbrio, a gente pode segurar no escaldar. Chega o pé bem pra baixo no Bozu. Puxa. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar e solta o ar. Gente, olha só. Se você é uma pessoa que tá buscando aumento de massa muscular, o pilates ele vai poder te dar uma tonificação muscular, né? Ele vai deixar o seu músculo mais durinho, mais torneado. Mas você não vai conseguir ganhar massa, por exemplo, que você ganha ali numa academia, ok? Então, tem algumas alunas aqui que eu faço um trabalho diferenciado com elas. Eu faço parte da aula de pilates. E parte da aula, se é uma pessoa que tá buscando um pouquinho mais de um crescimento de ponturrilha, eu trabalho de outra maneira. Então, pra crescer, pode fazer um pouquinho mais rápido, ok? Não visa muita respiração. E faz um pouquinho mais rápido, tá bom? Com a bola, vamos fazer agachamento. Puxa o ar, solta o ar, agachou. Respeitando o limite de 90 graus, ok? E volta. Quadríceps também, e um pouquinho de parte posterior, tá? Esse aqui, se você coloca, que nem eu faço com as minhas alunas, a ponto de pé, você também trabalha com o atorrilho. Deitado. Pé na bola. Puxa o ar. Solta o ar, subiu. Leva a bola lá pra cima. Puxa o ar. Solta o ar. Puxou. Soltou. De novo. Aqui a gente vai trabalhar também com alongamento, tá? De parte posterior. E fortalecimento. Esse aqui puxa bem aqui, tá pessoal? Puxa bem. A parte posterior. Isso, tibiais e tudo mais. Para intensificar um pouquinho mais. Vamos subir. Manter a perna dobrada. Ponta de pé. Puxa o ar. Solta o ar. Vai um pouquinho mais pra trás. Puxou. Soltou. Mantenha a ponta de pé. Puxa o ar. Solta o ar um pouquinho mais pra trás. Foi. E voltou. Trabalhar um pouquinho agora com o Magic Circle. A gente trabalhou bem um pouco de externo, de coxa. Então, a gente vai colocar os pés dentro do arco, tá? Puxou o ar. Soltou o ar. Abriu. Puxa o ar. Solta o ar. E volta. Esse vai trabalhar externo de coxa e um pouquinho de glúteo médio, tá? Sabe aquele buraquinho que geralmente as pessoas têm aqui na parte lateral do bumbum? Então, é isso aí. Tá? Puxou. Soltou. Força pra fora. Roda o pé. Continua forçando. Puxa o ar. Solta o ar. Contraia o abdômen pro outro lado. Puxa o ar. Solta o ar. E volta. Esse é um exercício que ele trabalha muito perna. Se você roda ele, trabalha várias porções, vários músculos. Sabe quando a pessoa fala assim, gente, que lá você trabalha muito perna. Até coisa que eu não sei o que que é. Então, é mais ou menos isso. Mas também trabalha um pouquinho de barriga. Eu tô tentando não dar associado, mas às vezes é complicado, tá? Invertendo, como vocês já sabem, a gente vai trabalhar interno de coxa e volta. Aqui também a gente pode ter a opção de trabalhar de um lado, tá? Aperta ou pra fora, sem problema nenhum. Coloca o pé pra dentro e abre a perna. Deixa eu mostrar. Assim, ó. Tá? Faz força pra fora. Em vez de fazer força pra dentro. Ainda com o médio de círculo. A gente pode colocar aqui, ó. No meio da perna mesmo. Puxa o ar. Solta o ar. Contraia o abdômen. Força. Puxa o ar. Solta o ar. Contraia o abdômen. E volta. Trabalha bastante, tá? Pra fora. Eu gosto muito do médio de círculo por essa possibilidade que ele tem de trabalhar. Tanto pra apertar, quanto pra abrir, né? Pra afastar. Puxa o ar. Aqui, só uma coisa. O pé... Deixa eu chegar por trás um pouquinho. O pé, ele tem que ficar parado. Não pode abrir. Abre o pé junto, entendeu? Então, a gente vai manter o pé numa linha. Na direção do quadril. Puxa o ar. Solta o ar. Contraia o abdômen. Força pra fora. Força pra fora. Força pra fora. Força pra fora. Puxa o ar. Solta o ar. E... Bem, pessoal. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu consegui abranjar bastante coisa aqui do solo. Que é uma parte, assim, do Pilates que eu adoro. Porque é um desafio a gente usar o peso do nosso próprio corpo, né? Então, deu, assim, pra dar bastante coisa aqui só de perna. Sem pensar também em outros grupos musculares. Como o abdômen, costas e etc. Força mais focada mesmo na perna, né? Eu quero deixar um espaço aqui rapidinho. Porque eu não podia deixar de agradecer. Porque foi hoje mesmo. Então, eu tenho medo de esquecer. Eu quero agradecer a essa pessoinha aqui. LuraPose5. É o jeito que tá no Snapchat, tá? Gente, que ela teve uma criatividade. Eu achei tão fofinho. Porque eu jamais teria pensado nisso. Ela pegou umas... O meu vídeo do YouTube deu uns... Acho que uns prints da... Dos exercícios. E fez tipo um caderninho. Uma postilazinha. Pra ela não esquecer os exercícios. Assim, nossa. Eu fiquei tão feliz. Porque de alguma maneira a gente tá ajudando. Assim, eu me sinto muito, assim... Contente, sabe? De poder ajudar vocês que estão iniciando aí. Ou então que já tem um tempo de pilates. Nossa, muito obrigada mesmo pelo carinho, viu? Ela teve uma criatividade que eu jamais pensaria nisso, gente. Nunca pensaria. Achei bem criativo. Eu não sei se você tá assistindo aqui. Mas se tiver, um beijo no coração, viu? Vou deixar as redes sociais aqui embaixo pra vocês. Snapchat. Eu respondo por lá também, tá, pessoal? Pode mandar mensagem lá. Snapchat, Instagram e tudo mais. E o blog. Se vocês puderem, se inscrevam no canal. E dê um joinha aí pra ajudar na divulgação. E compartilhem com seus amigos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.